Como aquela garrafa tá? Chama? Jogou 11 horas da manhã do domingo. Como é que nós estamos? Nós estamos assim, ó. Nós estamos assim. Vamos que vamos. É só isso. Por hoje é só. Hoje nós estamos daquele jeito, ó. E o Palmeiras, espero que esteja assim, ó. É nóis. É na frente da dureza do prédio do Cagá. E o Palmeiras, a dor da partida. Transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar do vestido e gostar. E de fato é campeão. É pescado e repassa. Vinha que a gente passa. Torcida que canta e brinda. O nó só viveu de mim. Quem sabe ser brasileiro? Vocês entendam a sua alma... Palmeiras, palmeiras, palmeiras. Palmeiras, palmeiras, palmeiras. Um, um o, um o, um, o, um o! Vamos lá porcos, um, o, um o Werra-Forto Vamos lá porcos, u uh, uh! Vamos ganhar por fogo Vamos ganhar por fogo Oh, amém! Dale, dale Palmeiras Tome o coração nosso Vamos, 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 meu É aça pra ser campeão Te amo tanto meu Palmeiras Tinha fé religião Dale, dale, dale Dale, dale Palmeiras Tome o coração da Moxagueira De corpo ao meu coração Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Finalmente, cara Um grande, senhor Vamos, 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 vamos Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! A mancha vez que você é meu, não é, não importa. Vem, caralho, me diga eu saia dessa liga da joia da Boca eu te ensinei pra fazer Mas meu palmeiro sempre chegou. Porto, canta comigo Nessa campanha eu quero sempre estar contigo Nós estaremos de coração A Mocha Grande quer ver você campeão Não importa o que diga Essa é a diferença de meu bafilhada puta Eu te ensinei todas partes Tomei o Palmeiras, seu bichão Porto, meu Pocô E grita gol antes, caralho E grita gol Filha da puta Sempre te amarei e te apoiarei Cantando o Palmeiras São cenas de histórias De lutas e de glórias Te amarei e te amarei Porto, finalidade em Porto Finalidade em Porto A Mocha Grande quer ver você campeão Oh, Chiqueiro Pesado, 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 Pesado Pesado Pesado, Pesado Chiqueiro, Chiqueiro, presta no Chiqueiro!